Fala meu povo, estou com uma bala na boca, vamos ver se eu consigo jogar e falar com uma bala na boca, uma bala de menta, vamos lá então, hoje que dia que é hoje, sexta-feira, hoje é sexta-feira, eu fiz o outro vídeo que eu coloquei para vocês, mostrando os carrinhos que eu comprei, mas faltou dinheiro, ou eu fiz a conta errada ou liberaram algum carrinho que eu não percebi, mas como eu disse para vocês, a gente ia participar dessa, ah não, não é a Hoodminger, não, é a outra aqui, é aqui onde está escrito novo, essa daqui já tem uma coisa, lembra que eu falei no outro vídeo que eu ia jogar e mostrar para vocês a Hamdinger, corrida de rua, mas agora é essa corrida aqui, tá? Começando os alôs, vamos mandar um salve para o youtuber e para a sua mamãe, que ele usou o canal para vir coisar com o canal do Gore, você, ah tá vendo, você desbloqueou o Bentley, não, 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 como eu desbloqueei se eu já comprei o carro? Já está disponível para a compra na garagem, eeeeee, olha lá, não, peraí, vai demorar um pouquinho, porque agora eu vou querer ver isso daqui, não, peraí, vamos voltar aqui, tá errado isso daqui, vocês viram no outro vídeo que eu já tenho esse carrinho aí? É, que disponível para a compra na garagem, só se é outro modelo, ah ele ali, não, não é esse não, cadê ele? Ah não, é o que não sobrou para comprar, ah, joguinho besta, já tinha, eu já sabia que eu tinha esse carrinho aí, mané, então vamos lá, esse daqui, ó, bui youtuber, muito obrigado, ô bui youtuber, você trabalha de quem? Você, mostra você lavando os negócios aí, mas você não falava, ou você falou em algum vídeo o que que era o negócio? Ai galera, deixa eu ver se eu tenho um carro poderoso aqui para correr, mas, aí eu vou ter que correr, ih, eu não comprei, nossa, dá para correr com ele, mas eu não tenho ele ainda, então vamos com esse vermelho mesmo aqui, vou ter que apelar, né, vou ter que usar uns negócios aqui, vem aqui câmera, vamos pôr aqui o pacote de potência, e a queimadura de nitro, câmera volta para lá, vou gastar 6 contas aqui, tá bom, Donald DBZ, meu querido, ele também joga uns joguinhos, só que o dele é coisado, ele no computador, o computador dele é poderoso demais, obrigado, viu, Donald DBZ, por visitar o nosso canal, o canal do Gori, o canal abandonado do Gori, também o Predador Sniper, Predador Sniper, meu primo querido, opa, deixa eu ver se eu lembro dessa pista, gente, eu vou ter que prestar um pouco de atenção aqui para ver qual é que é, hein, talvez eu não consiga já de primeira, ah não, eu sei que pista que é essa, essa pista é uma carniça, apesar desse retão, opa, gostei do retão, aí tem uma curva lascada, tem um S aqui na frente, olha, vai travando por que, solar, tem um S aqui na frente, ó, eu quero só ver qual é que é a da polícia nesse negócio aqui, negócio de deixar todo mundo para trás, acho que eu vou conseguir, hein, galera, ganhar na primeira, ou não pode falar, galera, no vídeo do Gori, tem que falar para o ir aparecido, olha o coisa aí, quem que passou ali mesmo, o Valdo, aqui, ó, que é o seguinte, ó, ai, não, nem aqui não, é aqui mesmo, ó, tá vendo, você faz a curva aberta, ele joga o caminhão bem lá na beirada, que mais tá aqui, ó, Rafael Vieira, é, Rafael o que, peraí, deixou, não posso olhar agora, hein, Rafael, calma, aqui tem que entrar para dentro, que tem um atalho aqui, ó, ah, nem aqui não, confusão, ó, eu fazendo confusão, é na próxima, no matinho, tem um matinho lá na frente, aqui que eles põem o carro na beirada, ah, não colocou não, que eu vou ter que virar para a esquerda, ó, porque tem um matinho para a esquerda aqui, quer ver, ó, ó, e o carro me atrapalhando, grande, querido, vamos, vira, vira, é aqui para a esquerda, anda, entra no atalho aí, vai, filhote, acelera, bonito, Ayrton, é, Rafael o que é mesmo, Viana, Busólogo de Bauru, ele faz vídeo mostrando os busão, saindo da rodoviária, entrando, é o que eu falei para vocês, que tem uma tatuagem no, no peito, da hora a tatuagem de um busão, eu não sei que busão que é, ô, Rafael, deixa no comentário aí a tatuagem do busão que você tem no peito, ai, caminhão bonito, ó, o Val, o Val de JL, ó, tá aqui só para me atrapalhar mesmo, vamos rampar a mão um pouquinho, acho que eu vou ganhar, hein, gente, o ouro, o ouro, GLC Diversos, meu querido, também está no vídeo do Gore, que ganhou o ouro, não, é, vamos ver, né, eu não sei, eu cheguei em primeiro, o Globo Periférico TV World também presenciou o Gore ganhando 12 mil, 12 mil só? Ah, dá licença, tá bom, pelo menos eu ganhei 27 ali, ó, não, 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 eu não quero correr de novo, eu quero coisar, é, Globo Periférico, vai lá no canal do Globo Periférico TV World, ele fala umas mensagens, ele fala uns negócios, ele canta, tem um bichinho lá que canta também, o bichinho dele de, né, de pelúcia, acho que é de espuma, aquele negocinho lá, quem mais aqui? Criação Gonçalves Luiz, parabéns, Criação Gonçalves Luiz, eu não posso deixar os vídeos grandes agora, hein, gente, meus vídeos tem que ser 3 minutos no máximo, opa, mais procurado, número 9 desbloqueado, você provou seu valor em SUVs, mas ainda não é o rei da estrada, ainda, desafio, ah, mas ainda não é o rei da estrada, ainda, desafio SNWBLND em uma batalha de SUV de força industrial, calma, filho, calma, eu não posso fazer isso nesse vídeo, porque o vídeo vai ficar grande e ninguém vai assistir, vlog da Cacá, hoje eu fui numa live, hoje não, foi ontem, quinta-feira, eu fui numa live da Cacá, ela, ela faz bastante live, as lives não dá pra assistir, mas os vídeos curtinhos eu vou passar lá, ela faz receita, tá, quem mais aqui? A Mia Game, Mia, Miga Game, Miga, um beijo sua louca, Marinaldo Dias, Marinaldo meu querido, eu tenho que fazer uns vídeos aqui em Bauru, qualquer hora eu vou encontrar o Marinaldo, vou fazer um vídeo curtinho com ele, uns 2, 3 minutos, bater uma ideia, trocar ideia com o Marinaldo e colocar no canal, quem mais? O Rick Brandão, o Rick Brandão faz eventos, não está tendo tempo para o seu canal do YouTube, mas tudo bem, e por fim, mas não menos importante, Ivanete de Oliveira Alves, vocês estão ouvindo um negócio ali, que eu estou aqui na rádio, tá, está tendo um programa aqui, eu tenho que esperar o negócio acabar pra mim começar o meu, beleza? Ganhei o ouro, liberei aqui pra jogar com esse cara, mas eu não vou jogar com ele agora, porque os meus vídeos não podem ter muito grande agora, eu vou tentar fazer, porque a média minha de visualização segundo o Analytics é de 3 minutos e 3 minutos e 3, então eu vou fazer só vídeo de 4 minutos no máximo, ok? 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 O gamer Zaru yu ataca novamente!